Boa noite. Prefeitura Municipal anuncia obras de parque linear na Avenida Brasil. Uma obra que está dentro de um conjunto de obras de revitalização da cidade, que entrega espaços importantes, que já são de uso da nossa comunidade, como é o caso dos canteiros da Avenida Brasil, que vão ser requalificados, melhorados, com temáticas específicas, observando aquilo que já existe de movimentação neste lugar. Vereadores assumem atividades na comissão representativa no segundo período de recesso. Tem vários projetos, vários programas aqui que é para ajudar o Executivo no desenvolvimento do seu trabalho e nós temos ideias e projetos para fazer e dar uma mão para o prefeito Pedro Almeida aqui, que eu tenho certeza que ele vai acatar e vai pôr em prática alguns dos nossos encaminhadores. Eva Valéria Lorenzato representa o Legislativo no Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Tenho participado de muitos debates, encontrado muitas lideranças que vêm aqui neste espaço, num local de encontro, pensar no futuro que a gente quer. Que futuro a gente quer para as pessoas, para o Brasil, para o nosso Estado e os nossos municípios. E ainda, vamos rever a sessão solene dos 90 anos da OAB Passo Fundo. E isso demonstra o reconhecimento que o Legislativo tem por toda a história que a advocacia passofundense tem nessa cidade. Eu costumo dizer que não há uma página da história de Passo Fundo que uma advogada ou um advogado não tenha trabalhado de forma efetiva e imprescindível para o seu desenvolvimento. A Prefeitura Municipal anunciou na manhã de ontem o lançamento das obras do Parque Linear na Avenida Brasil. O projeto, que abrangerá a extensão de 10 canteiros entre o centro e o Boqueirão, conta com uma perspectiva inovadora e iniciará no dia 6 de fevereiro. O investimento nas obras é mais de 13 milhões de reais. Na prática, cada canteiro terá foco em atividades específicas, como, por exemplo, espaços tecnológicos voltados para trabalho e estudo, chimarródromos, plegraude infantil, espaço pet, cultural e de convivência. Do valor total, 8.800.000 foram captados junto ao governo do Estado por meio do programa Avançar no Turismo, em contrapartida de 4.300.000 provenientes do município. A obra do Parque Linear da Avenida Brasil é uma obra que está dentro de um conjunto de obras de revitalização da cidade, que entrega espaços importantes, que já são de uso da nossa comunidade, como é o caso dos canteiros da Avenida Brasil, e que vão ser requalificados, melhorados, com temáticas específicas, observando aquilo que já existe de movimentação neste lugar. Nós participamos de um projeto do governo do Estado, um edital, ganhamos o edital com esse projeto, e estamos recebendo, então, investimentos na ordem de 9 milhões de reais do Estado, com contrapartida de 3 milhões do município, e que vai entregar à comunidade um espaço realmente muito qualificado. São 10 canteiros que vão ser totalmente transformados, criando temáticas específicas. Um canteiro voltado à cultura, outro aos pequenos produtores que já fazem a feira lá, espaço pet, também a área do esporte para as crianças, enfim, tem toda uma remodelagem, né, que vai ser apresentado hoje aqui na CDL, esse projeto que nos enche de orgulho, foi todo ele confeccionado pelas equipes da Prefeitura, um grande esforço das equipes internas, né, e entregaram realmente um projeto de muita qualidade, que inclusive surpreendeu o governo do Estado como os melhores projetos apresentados nesse edital do Avançar Turismo. Então, estamos muito felizes porque a cidade também passa agora por um grande momento de obras, né, vem aí a obra da Presidente Vargas, da Scarpellini Ghezi, no Bosque Lucas Araújo, estamos entregando agora em abril a revitalização completa do Fredolino Ximango, vamos fazer cinco novas unidades, escolas, retomamos a obra do Parque do Sol, quatro novas unidades de saúde, tem muita obra acontecendo na cidade, né, e sem dúvida que o Parque Linear da Avenida Brasil vai ser uma delas, que vai entregar mais qualidade para a nossa população. Para a população compreender ali no Notre Dame, na Casa Barão, vai até lá a América, dez canteiros que serão completamente revitalizados. Nós estamos iniciando as obras do Parque Linear da Avenida Brasil agora, no dia 6 de fevereiro, e a previsão é de 15 a 18 meses de obra. Nós vamos dividir essa obra em três etapas, né, então não vamos mexer em todos os canteiros ao mesmo tempo. É importante dizer para a população que nós vamos potencializar e qualificar ainda mais os canteiros, aqueles canteiros mais largos da Avenida Brasil. Procuraremos dar uma tematização para esses canteiros, ou seja, vai ter um canteiro dedicado principalmente para atividades para as crianças com grande playground, maior playground da cidade, diferente de tudo que a gente tem na cidade. Nós vamos ter um canteiro voltado mais para atividades físicas, com uma academia mais robusta, para que as pessoas possam se reunir, fazer sua atividade física, espaços de co-working, de trabalho, de estudo, todos esses espaços com mobiliário muito moderno, com design moderno, feitos de forma customizada para esses espaços, com acesso à internet, com câmera de vídeo monitoramento, com algumas novidades, como, por exemplo, estações de hidratação, tanto de água quente como de água fria, as pessoas que querem ir para lá e fazer o seu chimarrão lá, vão ter como acessar água quente no local, vamos ter equipamentos para que as pessoas façam a manutenção das suas bicicletas, Então, um projeto muito moderno, que proporciona, eu acho que, a qualificação do cotidiano das pessoas. São atividades que a gente já faz, mas que não necessariamente a gente encontra adequadamente disponíveis na cidade, né? E o parque linear vai nos permitir exatamente esse encontro, essa qualificação. Além disso, haverá a separação da ciclovia e do caminhódromo para proporcionar mais segurança aos usuários, a preservação das espécies vegetais com acréscimo e a substituição de árvores, iluminação e internet Wi-Fi. Nesses dez canteiros, que nós faremos a obra agora, receberão essa separação entre a ciclovia e o caminhódromo. Nesse momento, tanto a ciclovia após o parque linear lá no Boqueirão, como antes, até a 7 de setembro, permanecerão com o mesmo traçado. A opção é de a gente mexer nesses dez canteiros em caráter experimental, para a gente poder eliminar o risco recorrente que a gente vê, né? De, às vezes, estar uma pessoa caminhando, outra pessoa de bicicleta, e aí um acaba entrando no trajeto do outro. Então, nesses dez canteiros, a gente vai poder ter essa segurança maior e, quem sabe, depois repetir essa mesma modelagem em outros espaços da cidade. Representando o Legislativo Municipal, o presidente em exercício, Niarão Carvalho, e o vereador Evandro Meirelles destacaram a importância da iniciativa para a população. Bom, a parceria do Legislativo com o Executivo vem ao encontro, né, justamente dos anseios da nossa comunidade. Esse investimento que o prefeito Pedro Almeida está fazendo agora no Parque Linear, ele vem contemplar a nossa população, não só do Boqueirão, mas de toda a cidade que poderá desfrutar desse espaço aí, para convivência com as famílias, com seus amigos, né, um investimento de uma envergadura muito grande, né, e para mim, que estou aqui representando agora a Câmara de Vereadores, presidindo ela por poucos dias, nada melhor como esse prêmio recebendo a informação de que essa área vai ser revitalizada, investindo grandes, né, obras ali nesse setor, para que a nossa sociedade tenha realmente aquele retorno do que o Executivo sempre tem que dar à população do Passo Fundo. Passo Fundo está de parabéns, o prefeito Pedro Almeida está de parabéns, acredito que Passo Fundo está crescendo e prosperando cada vez mais com os investimentos que vêm por aí. Prazer imenso estarmos aqui na CDL, junto com o prefeito Pedro Almeida, o seu secretariado, a sua administração, nesta apresentação aí do projeto do Parque Linear da Avenida Brasil, um projeto que vai urbanizar, né, aqui do Monumento do Teixeirinha até a Rua Livramento, lá no Boqueirão, e serão dez canteiros aí que vão receber melhorias, até vou ler para os telespectadores para saber o que vai ser feito, todos esses novos espaços contarão com mobiliário de design contemporâneo em áreas de convivência modernas, piso repaginado, paisagismo, ciclovia, caminhódromo, independentes, iluminação em LED, câmeras de vídeo monitoramento e acesso à internet, ao Wi-Fi gratuito. Tudo isso em prol da nossa população, para que a nossa população possa ter um local agradável, um momento para passar de lazer com os seus familiares naquelas horas de descanso. É passo fundo, crescendo com qualidade, modernização e dignidade. Após o intervalo, confira outras ações do Parlamento Municipal. Nós já voltamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Os novos titulares do segundo período de recesso assumiram as atividades da Comissão Representativa nesta semana. A reunião foi conduzida pelo presidente em exercício, vereador Nyerã Carvalho. No quarto encontro da comissão, foram analisadas 16 novas matérias. Para o vereador Nyerã Carvalho, esse número mostra que o trabalho parlamentar segue mesmo na ausência das sessões plenárias. Baseado nessas 16 proposições que a gente tem em mãos aqui, que foi já encaminhada ao Executivo, que vem de lá, a gente vê que o pessoal não estava aqui só de figura, só para dizer que a casa estava aberta, a casa do povo. eles estavam trabalhando. E que nós, o nosso gabinete, já tem vários encaminhamentos, que a gente só estava aguardando a entrar o meu período para mim poder assinar os encaminhamentos e poder dar cabo e encaminhar ao Executivo essas ações. Eles dizem, alguns dizem em respeito à saúde, outros dizem em respeito à mobilidade urbana. Tem vários projetos, vários programas aqui que é para ajudar o Executivo no desenvolvimento do seu trabalho e nós temos ideias e projetos para fazer e dar uma mão para o Prefeito Pedro Almeida aqui que eu tenho certeza que ele vai acatar e vai pôr em prática alguns dos nossos encaminhamentos. Falando em encaminhamentos, o Presidente também deve enviar ao Executivo solicitações na área da saúde. Primeiro nós vamos fazer alguma indicação ao Executivo que tome alguma providência para ir já agilizando a questão do atendimento à saúde da nossa população. Haja visto a grande procura que nós temos no nosso gabinete e acredito que a maioria dos vereadores tenha mesmo essa mesma procura, essa necessidade de atendimento à nossa sociedade porque está feio, está complicado e não adianta nós querer mascarar porque a saúde ela clama por atendimento e nós queremos ver se a gente consegue agilizar, já estamos conversando com profissionais aí da área para nos ajudar a entender o que está acontecendo. Não é cabível uma pessoa guardar três dias para atendimento à saúde e imagine quatro anos que a gente tem conhecimento de pessoas que estão há quatro anos esperando um procedimento de uma prótese ou um procedimento cirúrgico. Então, saúde é a coisa mais rica que um ser humano tem. Então, como nós estamos à frente acompanhando essas situações, tem crianças com quatro anos precisando de um fono para te ter uma ideia e até agora não foi encaminhado para um fono. É complicado. A gente se coloca no lugar dessa mãezinha lá que está precisando e eu acho que nós como vereadores como legislador a gente é a voz da comunidade e aí nós estamos aqui para gritar em nome deles. Inharã citou como exemplo um caso de espera para a realização de um exame. Hoje ainda tive um senhor que me procurou que estava agendado um exame um exame para o dia 8 de fevereiro isso que ele marcou lá em dezembro lá no início de dezembro ele agendou esse exame. Chegou lá hoje no laboratório entrou em contato o laboratório disse que a prefeitura não estava mais fazendo que só a partir do mês de junho. Então eu estou imaginando a situação de uma pessoa como é que vai continuar o tratamento de um cidadão se o exame que ele está prestes a fazer foi cancelado foi adiado para lá para o mês de junho daqui seis meses. É um absurdo. Então isso é inconcebível nós não podemos concordar com isso sabemos que o prefeito Pedro Almeida está muito atento na questão da saúde tem uma secretária super eficiente e queremos ajudar então a função do legislativo não é simplesmente cobrar se for preciso buscar emendas parlamentares apoio da federação nós vamos atrás porque a gente tem representatividade lá no congresso e nós queremos buscar solução para a nossa comunidade ter pelo menos uma saúde boa para poder conviver com seus familiares. Acontece em Porto Alegre o Fórum Social Mundial cujo evento é organizado por movimentos sociais de muitos continentes com o objetivo de elaborar alternativas para uma transformação social global. Eva Valéria Lorenzato está representando a Câmara de Vereadores no evento que tem como lema Um Outro Mundo é Possível. Estou aqui em Porto Alegre participando do Fórum Social Mundial representando também a nossa Câmara de Vereadores de Passo Fundo tenho participado de muitos debates encontrado muitas lideranças que vêm aqui neste espaço num local de encontro pensar o futuro que a gente quer que futuro a gente quer para as pessoas para o Brasil para o nosso Estado e os nossos municípios trabalhamos muito aqui nesses dias em relação, por exemplo a questão do combate à fome ao desemprego a garantia do trabalho e renda de qualidade a saúde a educação o enfrentamento à violência contra as mulheres muitos debates acontecendo para a construção deste futuro com mais qualidade de vida que a gente quer para o nosso Brasil. Agora vamos rever a sessão solene em que o Legislativo homenageou a OAB Passo Fundo pelos seus 90 anos de história uma iniciativa da mesa diretora Em nome da mesa diretora o vereador Wilson Liu ocupou a tribuna e resgatou um pouco da história da OAB Passo Fundo destacou a importância da OAB para a sociedade ressaltando o papel fundamental do advogado inclusive na construção de leis do Legislativo Nós estamos numa casa legislativa e a casa legislativa ela não funciona sem a participação dos advogados e advogadas e esta casa legislativa não podia se furtar prestar essa homenagem esse reconhecimento ao órgão que os representa que é a OAB a subsessão de Passo Fundo 90 anos de história e mais a estruturação toda da vida em sociedade passa pela discussão das legislações na casa legislativa e passa também pela preservação do Estado de Direito que os advogados e advogadas e a OAB tem um papel preponderante e acima de tudo a OAB tem um papel especialíssimo na construção no fortalecimento e no amadurecimento da democracia se a gente for só analisar fazer um recorte da história pega a constituinte de 1985 que resultou na Constituição Federal que rege hoje o nosso país que é a Constituição Federal de 88 sem a OAB ela não seria o que ela é hoje a OAB teve papel absolutamente preponderante naquele momento histórico que mudou totalmente a história política do Brasil então mais do que justa essa homenagem eu queria como presidente parabenizar todos os advogados que quem seria nós sem os advogados e principalmente aqui na Câmara que nós dependemos muito de leis a gente vê a importância do nosso advogado a gente tem várias comissões e a gente depende muito muito dos advogados então parabéns a todos os advogados e hoje vai receber a homenagem do nosso legislativo de todos os vereadores o presidente da OAB Passo Fundo Flávio Bevenho Júnior fala sobre a importância do reconhecimento do legislativo e destaca a participação da entidade no município é uma importância muito grande porque isso demonstra o reconhecimento que o legislativo tem por toda a história que a advocacia passofundense tem nessa cidade eu costumo dizer que não há uma página da história de Passo Fundo que uma advogada ou um advogado não tenha trabalhado de forma efetiva e imprescindível para o seu desenvolvimento a advocacia tem como base a defesa da cidadania do Estado Democrático de Direito e da Constituição e a ordem aqui em Passo Fundo está envolvida em vários conselhos com dica feca conselho fiscal da fundação também ele também salientou a posição da OAB nacional nesse momento do Brasil esse é um momento muito delicado e a OAB sempre e sempre se mostrará a partidária desde o seu início até o fim por isso a ordem fez uma carta dela redigiu uma carta dela para que não tenha lado não demonstre que tem escolha de qualquer lado a OAB tem que se mostrar neutra mas sempre defendendo a democracia cada advogado e advogada como cidadão tem sua postura tem sua posição mas a OAB tem feito as suas manifestações muito reptilíneas sempre na defesa da democracia rechaçando tudo e todos que queiram atentar a democracia e estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje obrigada pela companhia e um bom final de semana e um bom final de semana